P.L.S. P.L.S. Nelson C.V.A.T.O.P.E.D.O.B.E. P.L.S. C.V.A.T.O.P.E. 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 Tive a lpa ninho mod, lady Oh, no Botem na bomor Botem na bomor Botem me Pra maneira botem potraxco Botem me Katinho a maneira explica Oh, botem me Nes forma botla Tu minam botem te me Botem me Amor Tu mais eu Igual a ui ui Porque você tem medo E eu tenho boca louca Gosto quando você me toca A minha voz fica louca Amor Manda mais beijo que eu quero Manda de novo Juro que eu não vou falar Manda de beijo eu quero mais Juro que vai ficar entre nós Mas você pode mandar em mim Eu não fica triste para te fingir Mama Pode fingir que me ama Give me more kiss Cause I wanna give again You don't wanna tell nobody Give me just one more Cause I better you know But I'll becision To be continued But Is that the hujahide